7 horas e 47 minutos. Cirurgiões aqui da capital desenvolvem um projeto para curar o diabetes tipo 2. Aquele que é adquirido o caminho seria parecido com a cirurgia de redução de estômago. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o coordenador de cirurgia bariátrica da Secretaria de Saúde, Dr. Rafael Galvão. Bom dia, doutor. Bom dia. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. É um prazer. É um projeto experimental, é isso? É considerado uma cirurgia experimental, porque foi uma cirurgia que na verdade não foi desenvolvida por cirurgiões daqui, né? Estão havendo alguns protocolos de pesquisa no Brasil e nós somos um desses centros de pesquisa que estamos fazendo uma cirurgia muito semelhante àquela cirurgia que é feita para o paciente com obesidade, com algumas modificações técnicas, para o paciente que é diabético tipo 2 e não necessariamente tem obesidade grave. Só para que a gente possa explicar um pouco melhor, qual a diferença do diabetes tipo 1 e do tipo 2? Então, essa cirurgia do diabetes tipo 2, por quê? O diabetes tipo 2, ele tem um fator hereditário muito mais forte, muito mais presente e diferente do diabetes tipo 1, o paciente tem um anticorpo quanto à própria insulina. Então, o paciente normalmente quando já desenvolve a doença, ele já é insulino dependente, ele já depende de insulino porque o próprio organismo não tem insulina. Diferente do diabetes tipo 2, que tem insulina no corpo, só que as células do músculo, as células da gordura, não são capazes de usar essa insulina. Existe uma resistência insulínica. Então, o objetivo dessa cirurgia justamente é isso. É você fazer com que o alimento chegue mais rápido no intestino final. Dessa maneira, as células intestinais produzem vários hormônios que vão combater exatamente essa resistência insulínica. E com isso, o paciente já sai da cirurgia realmente com um controle muito maior da sua glicemia, às vezes até já sem remédio. Curado, né? O que não existe, porque na verdade não existe cura, é isso? É difícil a gente falar cura, né? Porque a gente acredita que a gente fala, uma palavra melhor de se usar seria remissão da doença, né? Então, a doença entra em remissão, mas permanece com controle junto do endocrinologista a longo prazo. Mas aí sem medicamentos, sem uso de medicamentos? Vai variar de paciente a paciente, inclusive tem pacientes às vezes que tomam insulina já, que são diabéticos tipo 2, mas o pâncreas já esgotou a sua reserva. E às vezes eles precisam de insulina também, e mesmo esses pacientes que usam insulina, eles vão se beneficiar com essa cirurgia e às vezes deixam de tomar. Agora, por haver essa redução de estômago, essa cirurgia também é indicada para as pessoas magras, não obesas? Porque obviamente que aí vai haver uma redução ainda maior do peso também, não é isso? Então, as pessoas ficam com muito medo. Ah, a gente vai fazer essa cirurgia que é pro obeso, a gente vai emagrecer e vai ficar desnutrido. É um pensamento assim que a gente até entende esse pensamento, mas ele na verdade é um mito. Por quê? Porque o nosso organismo é muito sábio, então existe a fisiologia do nosso organismo que controla essa perda do peso. A gente faz a cirurgia, é feita a cirurgia de redução do estômago, com ressecções do estômago, com desvídeo do intestino, em pacientes com câncer de estômago, por exemplo, que já são pacientes debilitados, pacientes emagrecidos. E esses pacientes, depois dessas cirurgias, eles não emagrecem cada vez mais e desnutrem. Então, essa preocupação, apesar do paciente realmente perder um peso, principalmente inicialmente, depois se estabiliza e praticamente ele vai ficar com índice de massa corporal normal, entre 20 e 25, que é ideal para toda a população. Agora, por enquanto, essa cirurgia, ela só é realizada no SUS, Sistema Único de Saúde? Os peças vasculares, não? Então, essa cirurgia, ela tem que ser feita dentro de um protocolo de pesquisa. Então, aquelas pessoas que estão fazendo essa cirurgia, tem que ser submetidas a um termo de consentimento informado. Então, os planos de saúde ainda não estão autorizando, entendeu? Mas, e por isso que a gente está fazendo esse estudo inicial, porque a gente já sabe que é uma realidade. A gente que frequenta os congressos mundiais de terapia intervencionista para o diabetes, a gente já sabe que é uma realidade. Mas, em medicina, as coisas têm que andar bem pausadas, sabe? As coisas têm que seguir os seus passos, porque, quer queira ou não, a gente lidar com vidas humanas, não é? A gente não está lidando com máquinas. Então, toda a cirurgia, por mais que a gente saiba que é uma realidade, que é uma certeza, a gente tem que passar por todos esses passos antes de oferecer, assim, para a população de uma maneira como tem sido oferecida de forma errada em outros estados. E aqui em Brasília, você tem ideia de quantas pessoas já realizaram essa cirurgia e os resultados nessas pessoas? Não, ainda, a gente está começando realmente agora, porque a gente ficou elaborando esse projeto já tem uns oito meses, então, a gente tem que passar pelos comitês de ética, e agora que realmente foi aceito, e agora que a gente vai estar começando a fazer uma triagem desses pacientes, para ver quais, porque não são todos os pacientes com diabetes tipo 2 que têm indicação. Existem os critérios. Nas primeiras pesquisas iniciais, foram vistos que alguns pacientes, cerca de 10%, não respondem a essa cirurgia. Então, hoje em dia, a gente está pesquisando quem são esses pacientes não respondedores e por quê. E a gente já descobriu que existem alguns hormônios que precisam ser dosados antes da cirurgia, que vão indicar que esses pacientes vão ter bons resultados ou não, para não correr o risco do paciente ser submetido a uma cirurgia desse porte e não ter resultado, entendeu? Embora a gente faça uma cirurgia que, mesmo sendo no hospital público, é por videolaparoscopia, ou seja, aquela com pequenas incisões, o trauma é muito menor, a recuperação é muito tranquila, em média são dois dias de internação, é muito rara a necessidade de uma unidade de terapia intensiva, de uma UTI, então é bem tranquilo. Tá bom. Parabéns aí pelo projeto, boa sorte e muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. Com certeza. Obrigada pela oportunidade.